A ESPM recebe a primeira edição de 2015 do Inovadores de Visão, organizado pela APP. A palestra contou com Luiz Lara, Silvia Freitas e Marcelo Zorovich, que debateram sobre a influência da globalização na comunicação. Falar da influência da comunicação na globalização no momento em que o Brasil tem um mercado interno com mais de 100 milhões de pessoas na classe média, é falar da importância estratégica que o mercado Brasil hoje tem para marcas globais e do momento em que marcas brasileiras, como é o caso do Alpargatas com Havaianas, como é o caso da JBS, com Swift, estão cuidando de marcas no mundo. Eu acho que, para as marcas globais, é muito importante respeitar o jeito de ser do povo brasileiro e trazer as policies globais das suas marcas, adaptando uma linguagem que respeite a nossa cultura local, o jeito brasileiro de ser. E para as marcas brasileiras, está na hora do Brasil deixar de ser um país só de commodities e criar marcas no mundo inteiro. O Brasil, efetivamente, tem que cada vez mais se conectar com o mundo, porque o mundo está cada vez mais olhando o Brasil mesmo como um edifício de ajuste econômico. Nós continuamos sendo um mercado interno estratégico. É o quarto maior mercado automotivo do mundo, o quinto maior mercado em computadores, o terceiro maior mercado em cosmético, ou seja, o Brasil é fundamental para as marcas globais. Nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 70, 80 e com o crescimento, a partir de 90, 2000, a gente observa que os mercados ficaram mais integrados. Existe uma interdependência maior entre as economias e isso acaba tendo impacto na relação entre governos, empresas e, por consequência, na comunicação. Agora, tem aquela questão, muitas vezes você olha a comunicação de uma forma global, mas você tem limitações também para essa comunicação. Muitas vezes você tem aspectos que são muito locais. O que a gente muitas vezes vê é que as empresas pensam em ser global, mas elas esquecem como atuar global. E muitas vezes você vai ao mercado pensando em vender um produto ou um serviço e você esquece que os costumes daquele povo, daquele país, é totalmente diferente. Você quer fazer ainda da maneira como você faz no seu país, como você está acostumado. Isso nem sempre funciona. Na medida em que os produtos têm seus benefícios padronizados, os seus serviços das empresas são padronizados, diferenciar na comunicação é uma coisa importante. Indo além, produtos globalizados com comunicação inteligente é que pode fazer a diferença. E fazer uma comunicação inteligente não é de ignorar o público a que se destina. Então você pode ter um hambúrguer que é vendido em qualquer lugar do mundo da mesma maneira, mas a maneira como apresentá-lo num país deve ser diferente, porque se respeita a cultura, o hábito e a proximidade com esse consumidor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho